Uma brincadeira de internet que acabou virando febre. Foi isso que aconteceu com uma lista que esse cientista social escreveu intitulada Sinais de quem nasceu ou foi criado em Jundiaí. Embora tenha nascido em outro estado, ele conta que também cresceu aqui na terrinha. Mas a publicação de 2015, que foi feita no Facebook, continua tomando proporção e muito maior do que ele imaginava. Eu via todo mundo escrevendo no Facebook 20 sinais de quem nasceu em São Paulo, 10 sinais de quem isso, 10 sinais de quem... Foi uma época que teve lista para tudo. Eu ficava pensando assim, por que não tem uma lista de Jundiaí, com coisas da cidade de Jundiaí? O próprio Samuel lista quais são os itens mais comuns. Quem é de Jundiaí mesmo valoriza as coisas da cidade, gosta das coisas da cidade, gosta da turbaína, gosta da coxinha de queijo. Não dá seta, acho que é a coisa mais Jundiaíense que existe. Nosso sotaque, né? O dadinho, essa Jundiaí, né? Esse tio, bom dia, essa coisa. O ó, né? Muito típico também. Enfim, fomos até as ruas do centro para saber com quais o povo mais se identifica. Mas, opa, peraí, não é centro, né, gente? Na cidade. Aquela saudação, ó, não é da sua época? Não, não. E coxinha de queijo, o senhor gosta? Gosto, eu adoro. Aqui, todo mundo tem mania de virar o carro sem dar seta. É bem errado. E nós decidimos encerrar essa reportagem com o item número 14. Tenho orgulho de ser do interior. É verdade ou não é? Eu vejo que as pessoas são bem tubairristas aqui em Jundiaí. Bairrismo, sim. Falar mal Jundiaí pode? Não, o senhor é bairrista. Jeito nenhum. Jeito nenhum porque eu sou jundiaiense, né? Eu nasci aqui. Eu gosto daqui da cidade.